Para NPB, felicidade, são os momentos que não escolhemos passar com as pessoas que nós amamos. O que é que eu estou tentando enganar? É só você fazer assim que eu voltei. O que é que eu estou tentando enganar? É só você fazer assim que eu voltei. Vamos andar já, a velha está mudando a sair. Vamos andar até. Você está descansado? É. Estamos. Vamos andar. Vou começar. Vamos entrar. Música 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 Vamos ver o que eles estão fazendo Peruca adulto, ente pujudo Vamos ver o que eles estão fazendo 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 Eu tudo aguento Vamos ver o que eles estão fazendo 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 Vamos ver... Vamos ver o que eles estão fazendo Vamos ver o que eles estão fazendo Vamos ver... Vamos ver o que eles estão fazendo Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver...